Ei, era desse tamanho, era grande e grossa, não chega a dormir, ó. Fala, Maurício, tudinho. Tu é doido, não dá pra colocar dormir na boca, não era só metade. Tu juro, meu irmão? Tu também que não? Não, era desse tamanho, macho. Hum, era grande e grossa, né? Hum, desse tamanho. Vocês são bem safadinhos, né? Rapaz, ele botou dentro e deixou, macho. Deixou lá dentro? Foi pressão demais. Foi muito fundo que ele deixou. Tá. Menino, foi lá dentro lá até o final, fó. Hum, ele deixou lá dentro, né? Hum, dois safadinhos, vocês dois. Ele deixou lá dentro mesmo, foi? Aquele negócio quando ele entra na boca da pessoa, pensa o negócio pardinho, é grande demais também, pô. Além de ser grande, fica ardendo. Quando desce aqui, tu é doido. Quando bate na goela, desce queimando, né? É, tô ligado. Tu só fica agoniado com o negócio na boca. Aham, tô ligado como é. É demais. Hum, safadinho, né? Vocês dois. Fica queimando, né? Hum, quando entra na boca. Hum, dois safadinhos, vocês dois. Hum, dois safadinhos, vocês dois.